E aí, Leonardo, veio consertar seu carro? Que brincadeira é essa, Theo? Brincadeira é nenhuma, cara. Eu não sei se você sabe, mas consertar carro é o meu negócio. Ah, vai continuar com a palhaçada? Hein? Eu só tô dizendo que eu tô aqui trabalhando, cara. Se você vem até aqui, deve ser pra customizar o carro. Tô certo? Certo. Onde é que tá minha mulher? Eu te fiz uma pergunta e quero uma resposta. O que é isso? Você tá louco, cara? Olha aqui, eu sei muito bem que vocês estão metidos nisso. Não mente pra mim. Metido em quê? O que você tá falando? Você sabe muito bem o que eu tô falando. Peraí, Leonardo, vamos conversar. Calma, cara. Olha aqui, eu não vou relaxar nada. Eu não quero conversar com ninguém. Eu quero saber da minha mulher. Eu não sei do que você tá falando, cara. Relaxa. Porra, pra que essa agressividade? Calma. Você não vai falar nada, né? Vai ficar com essa cara de paisagem. E, cara, ela não tá internada, sei lá onde? Você acha mesmo que eu sou idiota? Hein? Olha só, cara. Você acredita no que você quiser, tá? Já entendi. Eu não vou conseguir arrancar nada de você. Olha, que carrinho bacana. Podia dar isso aqui de presente pro meu filho. Não vai rolar, não. Só eu ganhei do meu pai que ganhou do pai dele. Tá na família há anos. Larga isso aí. Parece bem frágil, né? O que é isso, cara? Você tá louco? Olha aqui. Ou você me conta onde a Jack tá? Ou eu vou começar a quebrar os carros de verdade? Ah, mãe. Isso eu tô pagando pra ver. Você vai ter que me dizer onde a Jack tá. Poupeio por mal. Você é maluco, cara. Maluco? Não duvido dizer que o maluco não se brinca, não? Hein? Hein? Agora, some da minha oficina, seu covarde. Some daqui. Olha aí, ó. Só pra você ficar sabendo, seu otário, eu vou achar a Jack de qualquer jeito.